Olá pessoal, como é que vocês? Hoje eu estou aqui com o Slime E eu estou aqui com a Kael Dizem Kael, oi Dizem Alice, oi Então, gente Vocês estão vendo aqui que eu estou com o cabelinho bonito Estou com o lacinho de unicórnio A Loh caiu, gente Aqui eu deixo até botar o Lohzinho pra você O Lohzinho? O Loh Já foi, gente Esse vídeo não é sobre a Loh, não é vídeo sobre Slime Vocês devem ver aqui Que eu estou aqui com o lacinho de unicórnio De pompom Com o cabelo rosa De unicórnio E aqui com o Slime De unicórnio, glitter de unicórnio Estou pensando, mas deu para o meu relógio Mas é glitter Que todo unicórnio tem glitter Que eu não gostei do glitter, né, gente Então, mas hoje eu vou abrir Esses dois aqui Esses dois, esses dois, esses dois De unicórnio E eu vou dar Quer dizer, eu dei Quer dizer, eu estou dando agora Para vocês dois Esses Slimes Esse daqui é seu E esse daqui é seu Não, escolhem vocês Eu quero esse Eu quero esse Pronto Decidi Detalhes Desse Slime Olha como aqui é bonito, gente Olha Olha aqui Para pegar tudo isso, tá? Para pegar tudo isso Então, olha que lindo Esses Tipo uma barba Tipo um Slime Branco E aqui, olha as cores, gente Rosa, branco e azul Coisas lindas, né, gente? Coisas lindas Eu amei É a cor do piquinho da Carol, gente E se pôr esse daqui Junto com O azul Junto com esse roxo aqui É a cor da casa Da casa de ceia Da Aqui é, gente É roxo, tá? A casa de ceia É da Da Carol E tá com a cor Que é rosa aqui Gente, hein? Passou minha Olha aqui Tem glitter Gente, tem glitter E gente Só para falar, gente Aqui, ó A gente põe os glitter aqui A gente vai usar Mas então, gente Vamos abrir aqui Mas antes eu quero mostrar Esse unicórnio Super fofinho Olha que fofo Muito fofo Esse unicórnio Aqui, ó Tá escrito Super Slime Problema Gente, eu amei Então agora Sem roça Vamos abrir Abre Gente Olha que fofo Tá vendo? Gente Olha Esse slime Gente É super satisfatório Ai, gente É encamada Olha Tem glitter Gente Essa slime Tá perfeita Tem glitter Ai Gente Eu vou dar pra ela Aqui, ó Mestre Gente, aqui é um plástico Ó É um plástico pra não grudar Que legal Puxa Puxa Não é muito bom, gente Mas aqui, ó Então Deixa eu pôr aqui Não pode? Se você não pegar Aqui, ó Vai Ai Gente, ó Gente, ó Gente, ó Pegou tudo Deixa eu pegar Alguma coisa Mas então, gente Agora eu testo pra você, Alice Deixa eu pegar Ah, não consigo pegar Deixa eu pegar Tá bom E aqui, ó E aqui, ó E aqui pra ajudar Ela Aqui, ó Pega 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 Gente Gente É muito Mas aqui, ó Deixa eu ver os outros Slimes, gente Por causa que Depois a gente abre O seu, tá? Tá bom Gente, esse slime É muito bom Deixa eu saber Confir uma coisa, gente É, não faz clique, gente Mas aqui Eu tenho que abrir Esse outro aqui É, então aqui Ó, então Aqui, gente Olha esse banco Olha esse O azul é misturado com o banco Mas olha, gente Ah, não, não Mas, gente Olha aqui Pega você, vai Gente, que legal Vai Agora é você Pega Slime Nossa, gente Você nunca consegue pegar Olha isso Aqui, ó Segura na sua mãozinha Agora pega Vai Gente Aqui, ó Deixa eu ver Segura aqui Então, gente É sério Esse slime aqui Gente É muito gostoso Deixa eu pegar aqui Gente Eu vou usar E abrir o outro, gente Despego O azul quer sair logo Gente, olha esse banco Essa é perfeita Puxa, não é muito bom, não, gente Mas olha aqui Deixa eu ver Não faz clique Gente Não faz clique Perfeitamente Então Agora eu vou pegar aqui O azul Que ia sair muito rápido Aqui, ó Pera aí, gente Vou pegar aqui Só o azul, gente Que eu quero É, segura Segura Ah, misturou Tá Gente, tá misturando tudo Olha, gente Esse azul aqui Ele é muito Ele é o mais pequeno de todos Mas é o mais gostoso Não É um dos mais gostosos E, gente Eu amei todos esses slimes Mas é o que vai grudar Na roupa dela, Alice Gente, eu vou deixar aqui no potinho Vou deixar aqui Por enquanto, gente Só pra gente continuar aqui o vídeo, tá? Então, gente Olha esses lindos slimes Esse daqui é o maior, gente Mas olha Gente, na minha opinião O mais duinho O mais gostoso Foi esse O mais O mais molengo Foi esse E o maior Foi esse E o maior Também quebra, gente Mas agora Sem enrolação Vou pegar esse Vamos abrir aqui Acho que é pra Aqui, ó Consegui Isso daqui eu consegui É, gente Não consegui Foi Foi, gente Agora que precisa Eu sou isso, pessoal Obrigada Mas não precisa Dois Pronto Gente, olha Só a produção Nisso Agora vamos abrir Esse É, gente Eu sempre quis Esqueci essa Gente, é impossível Abrir essas coisas Pronto, gente Gente, olha Essa cor Gente, tá muito Bonita Não sei se na câmera Pega bem Mas ela tá Meio transparente Olha Aqui, ó Toma, Caio Pega Agora ninguém Tá conseguindo pegar Gente, é sério Olha aqui Olha É tipo Mais slime clear É tipo isso, gente Vai você agora Já que é sua Gente, deixa eu pegar Gente, deixa eu pegar Eu compro as coisas Pra minha família Gente, é muito Bom Gente, essa daqui é muito Linda Aqui, ó Gente, eu amei Essa daqui é a melhor Que tem a metálica Gente, não sei É muito bonita Deixa eu tomar Um pouquinho Deixa eu abrir um pouquinho Só não Por favor Não grude na roupa Pra você Tá conversando No lixo Pega Pega Você pegou Então, gente Aqui Pegue aqui Ficou um slime Só não suja na roupa Por favor Então, gente Vamos vir pro branco Branquito Gente, olha como ficou Esse slime aqui Meu Deus Tá aqui, gente Vai sujar a roupa dela Gente, que slime boa Gente, esse slime Ela é clear também Faz clear Tá aqui, ó Pega É muito bom Gente É muito bom Pega, Kael Pega, Kael Gente, olha como ficou Essa daqui Roxa Nossa, parece galáxia Galáxia Ah, gente Não sei o que Mas aqui, ó Vou pegar agora Rosa Filatinoso Gente, olha Quanto coisa Tem baixo Olha, olha Gente Não sei se na câmera Dá pra pegar Mas tem muito glitter Gente, esse slime aqui Quem fez esse slime Tá de parabéns Olha Tá bom Não tanto assim Mas olha Olha a consistência Gente, deve fazer Um banho de slime Nela Quem sabe a gente faz, gente Mas então, gente É muito boa Muito boa E aqui, ó Pega Ó Aqui, ó Toma aqui mais slime Você Tá aqui, ó Pega Gente, tem um recheio de tinta Aqui Vou misturar pra pessoa Aqui, ó Pronto, gente Misturei Aqui, ó Pega aqui Seu slime Aqui, ó Olha, gente Que lindo Que lindo Gente, é sério Mas agora É o momento mais esperado E aqui virou Vamos por glitter E gente Sinceramente Essa daqui É uma das mais bonitas Tá bom Não tá pra sentar Tudo bem Deixa ela sentar Não tem chance Gente, eu vou pôr Essas daqui Essas daqui Mas vamos ver aqui Antes Deixa eu jogar Pôr esses daqui, gente Que eu quero mostrar uma coisa Pra vocês Ver Textura Tá textura, gente Vou pôr aqui Faz aqui Faz aqui E vou pegar esse daqui, ó Vamos ver O quanto eu estico É, tá meio quebradíssimo, gente Acho que eu não tô aqui Não tô aqui, não Não tô aqui, não Gente, olha aqui A textura Vamos lá Olha aqui É quando ele desce É muito bom Gente, quem fez esse slime Tá te parado, hein? Não dá pra fazer boas aqui, gente Não tem espaço Mas, gente Slime aprovado 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 Tudo tá aprovado, gente Mas agora Vamos pro glitter Vamos pôr aqui na rosa Litter rosa Aqui, gente Aqui está o glitter rosa Vou pôr aqui Gente, eu vou pôr Por causa que Se nós as meninas É Isso que eu acho que ia acontecer Deixa eu pôr só um pouquinho Gente, eu não queria pôr muito Ai, que lindo Ai, eu amei, gente Amei Deixa eu pôr aqui, né? Deixa eu esticar Gente, olha A maravilhosa Gente, é muito bom Vou pôr até mais um pouquinho Com piscangueta Ou se eu pôr mais Ah, pôr demais Tudo bem Então só pode pegar A pessoa pegou Mas eu vou deixar Gente, olha Olha Ah, tá caindo tudo na mesa, gente Mas olha Gente Esse é um dos slabs Mais glitterosos Desse daqui Pronto Agora eu vou pôr aqui azul Pôr aqui azul Vai jogar Peguei Agora pode ficar, petição Pronto Faz aqui, ó Gente, ficou muito maravilhoso Gente, olha aqui, ó Só eu glitter aqui, gente Gente, mas eu tô comendo Gente, sabe o estranho que eu acho? Toda vez que eu pôr em glitter demais Não é a ficadura Só estranho Mas eu amo Os glitter Que ótimo Ah, gente, me estranhou aqui As duas slabs E aí, eu desço Pronto, gente Agora eu vou ir pro branco O branco, gente Eu não sei o que que ele tem Põe Acho que eu vou pôr dorado Dorado? É, gente, vou pôr dorado Aqui ficou até um pouco nervoso Pôr dorado Enche de dorado O cachorro Ah Meu Deus Gente, eu sou um pouquinho aqui, né? Faz aqui Gente, olha que dorado Se espalhando Pelo slime branca Gente, eu amei Essa textura Olha isso Ó Eu amo, gente Tem que ficar de riqueza Tem que ficar de uma slime rica Tá tudo arrumando aqui, gente Porque aqui Tava com um peço Então, gente Pronto Peguei mais Pronto Agora eu vou pegar aqui A slime branca Que tá misturando com tudo Tudo bem, Amanda Eu quero Eu sei que você quer Então, gente Acho que eu vou pegar aqui Um Vamos ver Roxo Roxo Roxão Joga roxo Gente, eu acho que eu cheguei demais Mais? A pessoa Acho que eu disse que queria mais Tá bom A pessoa Você já fez Se aqui fez eu fazer mais E olha que deu, gente Olha que dor Uau Gente, vamos ver Gente Que incrível Hashtag Amei Esse slime Olha isso Gente, eu tenho um tanto de cor, né? Esse slime Eu amei, gente Olha Ele ficou muito brilhante Gente, eu amo esse slime E olha que lindo Olha Olha, gente Que lindo Eu amei, gente Mas, então Eu vou pegar o rosa Porque aqui é muito aqui Vou pegar o rosa Vou pegar aqui um rosa Um rosa misturado com roxo, gente Vou pegar um rosa roxo Rapidinho, gente Mas, assim, eu acho que é brincar, gente Então, eu pus roxo Eu pus roxo demais Ah A gente não conseguiu fechar Tudo bem Então, eu vou pegar o roxo E vou pegar o rosa Rosita Uh, pus demais É, pus demais Gente, eu pus demais Tudo bem? Mas, olha aqui, gente Olha a textura Olha a textura Olha a textura Olha o amorzinho Gente, tá muito bonito Tá muito bonito Gente Olha só isso Eu amei Gente, acho que tem um verde aqui, gente Mas tudo bem Vou pegar o roxo Rapidinho Gente, eu vou pegar o roxo mais fraco Que ele Quase que esse roxo aqui já é demais Pronto O roxo tá O roxo lindo Pronto Agora eu vou esticar Uh Gente Eu amei Eu amei Foi todos os slides, gente Mas, olha aqui como ficou Sim, ficou sim Mas, então, gente Fez mês A gente vai ter que acabar esse vídeo É o que te informe Mas Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E compartilha Tchau Fui